Palsam para o café, veja que legal essa caneca aqui, ela tem a logo da empresa aqui, ela é preta normalmente, mas quando eu coloco o café em um líquido quente, ela muda de cor e veja, se está dando para ver aí, tem um código que foi bem legal aqui, então tem aqui a logo da empresa, o Michael Kyle, então a caneca é bem interessante, quem quiser depois, dependendo eu posso criar mais canecas dessa aqui e sortear aí, então chega de enrolação e vamos lá, bem direta a prática aqui, o que a gente vai fazer? Criar o nosso primeiro droplet, então para isso você vai acessar aqui o teu projeto, então eu vou criar esse projeto dentro, o droplet dentro desse meu projeto aqui, curso ZTI, então vou vir em Get Start Droplet, aqui entra toda a parte dinâmica de criação de droplet, é muito simples, então aqui primeiramente as opções que eu tenho, eu vou escolher uma imagem, ou seja, a distribuição que eu vou trabalhar aqui, aqui eu tenho Ubuntu, aí tem várias versões aqui, eu sempre recomendo eu trabalhar com a última versão LTS, LTS, aí já traz ela para mim marcada, que é 20.04 e 64 bits LTS, tem outras distribuições Linux aqui, eu particularmente gosto muito dessa Ubuntu aqui, sempre utilizo ela, outra opção interessante a gente já tem também, que já traz aqui todo o setup pronto para você, que eu utilizo isso, é você vir aqui nesse marketplace, só muda isso, a diferença é que a gente tem a opção de criar uma máquina crua com o nosso droplet ali, simplesmente com o kernel do Linux, com o Linux, com a imagem de distribuição limpa, ou aqui eu já posso ter uma distribuição Linux, já com algumas configurações, por exemplo, tem o LAMP, que é o Linux, Apache, MySQL e o PHP, ele também tem outra que não estou mostrando aqui, mas você pode pesquisar aqui, que é o que tem o Linux, o NDX, o MySQL e o PHP, que é bem legal também, e nós temos esse aqui que já traz o Docker para a gente, a diferença desse caso aqui, é porque ele já traz o Docker para mim, eu não preciso subir minha máquina, instalar o Docker, fazer as configurações e já traz tudo isso pronto, obviamente você pode acessar a documentação do Docker e fazer a instalação, não tem problema nenhum, é bem simples também, é bem passo a passo, bem fácil de fazer, então aqui, eu vejo que vai subir uma imagem com o Docker na versão 19.03.12, no Ubuntu 20.04, que é justamente aquela mesma distribuição que a gente tinha lá, só que a diferença é que tem o Docker já instalado, aqui você pode ver os detalhes, tudo que tem nessa imagem aqui, então eu vou utilizar essa opção, a única coisa que eu mudo aqui, é que eu vou utilizar essa opção, aqui embaixo a gente vai escolher o plano, veja que tem alguns planos bem interessantes, aqui por questões de consumo e redução de gastos, como eu estou simplesmente gravando aqui um ambiente para teste, eu vou escolher essa máquina mais barata, simplesmente com SSD, se você quiser escolher com, quando você estiver utilizando em produção, eu recomendo você utilizar NVMe SSD, aí você tem a opção aqui do Intel e AMD, aí tanto faz, os dois são muito bons, eu vou escolher essa opção aqui, que eu ganho um dólar de desconto, e eu vou pegar a máquina mais simples, essa máquina aqui já aguenta muita porrada, inclusive como eu disse, a gente vai fazer um teste de estresse nela aqui, então já vai aguentar muita porrada, então vai até 1GB de memória, 1CPU, 25GB de armazenamento, e 100GB de transferência, eu recomendo você começar com essa máquina aqui, já vai ser mais interessante, utilizando aqui o NVMe, que ela vai ser melhor, mais rápida, e eu vou começar com essa, é simplesmente para um ambiente de teste, se você fizer um teste, utiliza essa aqui também, utiliza essa mesma configuração também, aqui eu posso, por exemplo, adicionar um bloco de armazenamento, por exemplo, eu tenho aqui uma máquina com 25GB de SSD, eu quero colocar, por exemplo, vou trabalhar com o meu banco de dados no mesmo droplet, algo que dependendo não é interessante, depende também do teu projeto, aí você pode adicionar mais espaço, ou seja, mais um volume no teu projeto, então por exemplo, eu quero aqui mais 100GB, aí ele vai cobrar mais 10 dólares por mês, então veja que eu tenho 15, 5 aqui, mais 10 aqui, vai para 15, aqui eu posso pegar também um tamanho customizado, por exemplo, aquela pena mais 50GB, 50GB me atende, então eu vou pagar mais 5 dólares por mês, 5 mais 5, 10, mas eu não vou trabalhar com isso, então como eu não vou trabalhar com isso, eu vou remover esse volume, não vou ter nenhum volume, aqui eu vou escolher a região que vai ficar meu droplet, veja que a DigitalOcean tem várias zonas aqui, onde eu posso colocar o meu projeto, veja que tem data centers em New York, São Francisco, em vários lugares aqui da Europa também, você sempre pode escolher a recomendação que a maioria dos meus dropletes eu coloco em New York 3, nesse terceiro data center de New York, a latência é muito boa, eu vou trabalhar com São Francisco aqui dessa vez, nesse terceiro data center dele aqui, por exemplo, se você estiver na Inglaterra lá, você pode colocar aqui, para ter uma latência menor, aquilo vai criar uma rede virtual privada, que é bem importante depois, caso você for trabalhar com questões de dropletes, não questões de dropletes, trabalhar com questões de Kubernetes e tudo mais, elas tem que estar todas na mesma VPC aqui, não precisa se preocupar com isso, aqui eu posso opcionalmente escolher se eu vou trabalhar com IPv6, user data, monitoramento, a gente trabalha com monitoramento, mas não agora, e agora aqui entra a parte mais importante, que é a questão de autenticação, como que eu vou acessar o meu droplet? Eu posso acessar via SSH ou via Password, via Password eu realmente não recomendo, porque se você perdeu essas senhas e já era, qualquer um tem acesso a isso, inclusive vai desabilitar todo o acesso do VarioRoot aqui também, por questões de segurança, então, eu vou trabalhar com acesso via SSH, veja que ele, já está trazendo aqui para mim uma chave chamada Default ETI, no seu caso não vai ter isso, porque é uma chave que eu utilizo para acessar outros projetos aqui, que eu tenho, e para esse curso que a gente vai criar uma chave do zero, então, a gente vai começar do zero aqui, então, para você vai ter essa opção, new SSH aqui, então, você vai vir aqui, e aqui nesse lado aqui, ele mostra como que você gera uma new SSH, e você vai simplesmente rodar esse comando, SSH aqui, então, eu vou copiar aqui para gerar esse comando, vou acessar aqui no terminal do Git Bash, então, estou aqui com o Git Bash, basta simplesmente instalar o Git, ele já vem com o Git Bash, para quem estiver no Linux ou no Mac, não precisa disso, embora o Git é importante, mas não precisa, porque o próprio terminal hoje é bem robusto, quero mostrar aqui, só dar um ls, no diretório home do meu usuário, ele sempre tem um diretório aqui chamado .ssh, isso independente do Linux, do Mac, do Windows, e veja que no meu caso aqui não tem nenhum arquivo, eu simplesmente criei uma paixinha chamada Backup, eu simplesmente criei isso para colocar minhas chaves antigas para cá, para a gente ter um ambiente zerado, ou seja, não tem nenhuma chave SSH aqui, então, eu vou gerar agora minha chave SSH, vou dar no Q comando lá, dependendo da versão do Windows que você tiver, se for uma versão sem, sem o subsistema Linux, se for, por exemplo, antes do versão Windows 10 e tudo mais, aí você pode baixar um comum programa, está até chamada aqui, está aqui, instalar o put, então você instala o put que você consegue fazer isso, então, independente do Windows 10, Linux ou Mac, basta simplesmente fazer esse comando aqui, ele vai gerar a chave aqui dentro do diretório do meu usuário, no diretório .sh, chamado idrsa, aqui eu posso personalizar, se eu quiser um nome diferente, por exemplo, eu movi minhas chaves antigas que eu tinha para backup, se eu não tivesse feito isso, aí eu tinha que gerar com um nome diferente, para não sobrescrever a chave que eu já tenho, eu vou deixar com esse mesmo nome, aqui ele pergunta se eu quero colocar uma senha, então, por exemplo, além de ter a chave, você quer colocar uma senha, para quando for utilizar essa chave, você pode criar isso, eu não vou criar, porque eu vou utilizar o processo de CI, e CD lá do GitHub Actions, e ela pode deixar um pouco mais difícil esse processo, só de ter a chave SSH aqui, o acesso é bem tranquilo, então, vou confirmar, não vou colocar nenhuma senha, ele gerou para mim, a minha senha aqui, então, se eu olho agora no diretor do home do meu usuário, lista aqui de novo, tem lá o nosso arquivo IDRCA e o pub, esses dois arquivos, eles nunca devem estar juntos, porque a gente tem aqui a nossa chave privada, e eu tenho a minha chave pública, essa chave pública, é a que eu vou colocar no droplet, ou nos droplet, ou nos servidores que eu quero ter acesso, e a chave privada, é a que eu vou deixar na minha máquina local, para acessar todos os droplet servidores, com essa chave pública, então, o que eu vou fazer agora, deixa eu acessar aqui esse diretório, então, estou dentro aqui, dou um ls, eu vou pegar o conteúdo dessa chave aqui, então, faço um cat, idrca.pub, então, vou copiar aqui todo o conteúdo dela, venho aqui no meu droplet, e copo, aqui eu vou dar um nome simplesmente para identificar ela, que, por exemplo, a próxima vez que eu vou criar um droplet aqui, ele vai perguntar se eu quero utilizar essa mesma chave, eu sempre recomendo você ter chaves diferentes, para cada droplet, por aqui de fã, por exemplo, você perdeu uma, aí você não fica tão preocupado, que vai perder para todos, beleza? Aqui eu vou utilizar apenas essa chave aqui, chave do curso, beleza? Para ter acesso aqui, aí agora, a partir desse momento, eu já posso até remover essa chave daqui, ou você faz backup dela em outro lugar, mas nunca deixe a chave pública, porque a chave privada junta, porque se você perdeu, já era. Aqui ele pergunta quantos droplet eu quero criar com essa configuração, com esse mesmo setup aqui, com essa mesma imagem e tudo mais, com essa mesma chave, vou criar apenas um, vou dar um nome para ele aqui de curso, aqui eu posso colocar tags, para identificar meu droplet, isso que é bem importante, para a gente criar nosso monitoramento e tudo mais, mas, não vou criar nenhuma tag, às vezes você tem vários droplet, às vezes é interessante colocar, por exemplo, projeto cliente 1, projeto cliente 2, enfim, para qual projeto que eu vou colocar, que vai ser aqui para o meu Carlos EDI, eu recomendo, se você for realmente colocar esse projeto em produção, habilitar o backup, ele cobra 20% a mais, no caso de um droplet que tem que correr dólar, ele vai cobrar 1 dólar mais por mês, e você tem um backup automático, caso você não tenha nenhum sistema de backup, é interessante habilitar isso, então toda segunda-feira, se eu não me engano, ele cria um backup para você, então você pode habilitar, não vou habilitar obviamente, por reduções de custos, e está subindo aqui o nosso droplet, é bem rápido esse processo, bem rápido mesmo, veja, vamos aguardar aqui, pronto, criou aqui para mim, foi relativamente rápido, ele já mostra aqui os usos da minha máquina, por enquanto não tem nenhum uso, seja o bandwidth, CPU, uso de CPU, de disco, então veja que tem já alguns gráficos aqui, que mostram a métrica de uso da nossa máquina, beleza, o que eu vou fazer, sempre que ele sobra um novo droplet aqui, ele cria um IP para ele, então está aqui o IP, com esse IP aqui eu consigo ter um acesso externo a essa máquina, se eu tentar acessá-la aqui agora através desse IP, ou seja, através do browser aqui, não vai ter acesso, porque não tem nenhum projeto rodando lá, não tem nenhum servidor instalado nessa máquina, é uma máquina crua, simplesmente com Docker, e eu então vou acessar essa máquina, vou vir aqui, no meu terminal, não importa qual path o autor, seja qual diretório, eu vou rodar agora o comando ssh, para acessar o ssh, o usuário que eu vou acessar, por ter filho com o usuário root, depois a gente vai desabilitar esse usuário, porque isso é um insegurança, arroba o IP da minha máquina, o IP do meu droplet, se eu tivesse criado por exemplo uma chave ssh, com um nome diferente, o que eu precisaria fazer, eu precisaria passar aqui o parâmetro, menos i, e o nome da minha chave, idrca, por exemplo, idrca 23, no meu caso eu não preciso, porque por default, ele já vai procurar, a chave idrca, que está lá dentro do diretório home do meu usuário, dentro de ssh, com o nome de idrca, como é a primeira vez que eu estou acessando, ele me mostra esse wire aqui, falando que, essa máquina não é conhecida, esse host não é conhecido, então é só a primeira vez, eu vou confirmar aqui, que eu confio nesse host, quero conectar ele mesmo, ele adicionou, esse cara aqui, ele crou um arquivo que no host, lá nesse mesmo diretório aqui, e vejo que eu já estou dentro da minha máquina, com o usuário root, então já estou dentro do droplet, lá na digital host, estou dando docker ps aqui, já estou lá, em pwd, para ver qual path que eu estou, estou dentro do diretório root do meu usuário, maravilha, então a gente já criou o nosso droplet, e já acessou ele, então o passo inicial, é exatamente isso, se quiser sair da máquina, exite, exite de sair, quero acessar de novo, ssh, o nome do meu usuário, que é root, arroba, o ip da minha máquina, fez isso, estou lá dentro, e já estou dentro do meu usuário,